Parece que foi ontem Segredos que são só meu e seu Sentimento que existe entre você e eu O amor que eu sempre pedi a Deus Segredos que são só meu e seu Sentimento que existe entre você e eu Você e eu Eu sei que você sempre irá lembrar de mim Foram poucos momentos, mas eu nunca gostei assim Aquele seu brilho no olhar O seu jeitinho de falar Não dá pra esquecer, não dá, não dá Vou voar Na esperança de te encontrar Vou voar Na esperança de te encontrar Parece que foi ontem Aquele tempo que passou Ficou na lembrança Momento que marcou Seus pés na areia O toque da sua mão A presença do mar O pulsar do seu coração Segredos que são só meu e seu Sentimento que existe entre você e eu O amor que eu sempre pedi a Deus Segredos que são só meu e seu Segredos que são só meu e seu Sentimento que existe entre você e eu Você e eu Vou voar Na esperança de te encontrar 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 Na esperança de te encontrar Vou voar Obrigado.